Hora de conversar com o Rodrigo Orenho. Deixa eu pedir desculpa aqui ao nosso ouvinte, não sei se vocês estão ouvindo, tem uma obra aqui do lado. São uns perca... agora parou, legal. Obrigado. Ah, voltou. Vocês conseguem ouvir a britadeira? Nossa, sim. Não. O dia inteiro isso, Carla. Não? Agora parou. É porque esse microfone, ele é bem direcional. Quando a voz do Megali entra, ele abafa... Ó, ouviu? Ah, eu ouvi, Megali. Pra ele deve estar bem alto lá. Não, e eu não sei se vocês ouvem, também tem uma... eu já contei isso aqui no ar. Tem uma calopsita de um vizinho aqui, eu tô tentando, faz meses descobri de quem é, que passa o dia inteiro assoviando o hino do Flamengo. Mas só a primeira parte do hino do Flamengo. Como é que é mesmo o hino? É... ô meu Deus do céu. Uma vez. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É assim. O dia inteiro. O dia inteirinho. Mas hoje deve estar quietinha, né? Depois da derrota de ontem pro Vasco. Não, ela não para nunca, mas essa eu acho que não dá pra ouvir. Agora a britadeira dá pra ouvir, eu peço desculpa ao ouvinte, são uns percalços de trabalhar em casa. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, já temos repercussões aí em Brasília da decisão do STF de devolver a ficha limpa, Lula? Muitas repercussões, viu, Megari? Bom dia a você, Sheila, Carla, bom dia a todos. E é claro que agora o cenário político, ele muda completamente, né? Com a polarização que é inevitável, né? Temos agora dois polos muito definidos para as próximas eleições. A gente tá ouvindo muito aqui em Brasília a seguinte expressão. Olha, agora a eleição já começou, né? Primeiro passo do processo eleitoral do ano que vem. O que é muito ruim, porque a gente vive um momento de crise, de pandemia, crise sanitária, com reflexos, obviamente, financeiros, econômicos, né? Um momento que há necessidade de construir pontes, né? De buscar união para combater essa crise, mas o cenário político já tá posto aí. A gente viu muitas reações ontem, Megari, claro, de uma festa aqui, uma celebração de aliados do ex-presidente Lula, né? Muitos dizendo que foi feita a justiça, mas tem que lembrar sempre que o ex-presidente não foi absolvido. O processo voltou a estaca zero e vai ter que ser julgado novamente aqui na justiça de Brasília. Aliás, o foro adequado vai ser definido no próximo julgamento do Supremo, né? O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, defende o foro lá de São Paulo, aí de São Paulo, para julgar o presidente. Então, isso vai ser definido. Agora, conversando com juristas, com quem acompanha o judiciário, é quase missão impossível. Eu vou provocar uma condenação, em segunda instância, até as próximas eleições. Por isso que o ex-presidente, ele é mais candidato do que nunca. Realmente, hoje, ele é visto como um candidato aí. Já tá figurando nas pesquisas eleitorais com uma densidade muito importante, uma densidade eleitoral. E, do outro lado, claro, muita crítica. Do outro lado do polo, muita crítica. Mas uma avaliação interessante, viu, Megari? Que a gente já tá ouvindo há algum tempo aqui, de aliados do presidente Jair Bolsonaro. O que não seria ruim pro presidente Bolsonaro, essa polarização. Por quê? Porque o presidente, ele sempre buscou esse antagonismo, né? O presidente, ele construiu a carreira política do lado do córner, de um lado do córner. Então, é interessante com o presidente ter um contendor ali forte, né? Ter uma figura forte do outro lado, pra que a polarização se estabeleça. E quem é que sai perdendo aí com toda essa história e com esse cenário fica mais claro? É realmente quem buscava alternativas. E quem continua buscando alternativas da famosa terceira via, chamada Frente Ampla, né? Que agora precisa também, mais do que nunca, construir aí candidaturas fortes neste momento, né? A gente vê manifestações como do líder do PSDB na Câmara, dizendo que a decisão do Supremo reforça a necessidade dos partidos de centro, entre eles o PSDB, de construir uma candidatura viável pra que o eleitor possa optar por uma outra via, que não seja um polo aí, ou à esquerda ou à direita, né? Aí, PSDB, DEM, Cidadania, são partidos que estão tentando construir aí alternativas viáveis eleitorais, né? A gente sabe que o clima, ele já tá olhando lá, todo mundo olhando na área política pras eleições, mas tem, claro, desafios muito mais importantes agora, como a crise econômica e também a crise sanitária. Mas, o clima aqui em Brasília, Megal, é de eleição já começando. Bom, e a gente já viu pelo menos um passo no sentido da construção de uma alternativa de centro, né? Lembrando que centro é uma coisa, centrão é outra coisa. Naquela carta que foi assinada pelos seis presidenciáveis, né? O Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Dória, Mandetta, Luciano Huck e Amoedo. Era esse que tava faltando. Agora, alguém imagina... É uma distinção importante, viu, Megal, dos centros... Desculpa interromper aí, mas é que é um ponto importante, que é o centro, né? Que é mais ligado aí a PSDB e DEM, e é o centrão clássico, que tá praticamente em todos os governos, que é o PSD, é o PR, né? São aqueles partidos ditos mais fisiológicos, né? Que estão agora no governo Bolsonaro, mas estavam também no governo Dilma. E um movimento interessante que já começou é o seguinte. O presidente, o ex-presidente Lula, agora já com essa viabilidade eleitoral elegível, buscando esse centro, que estava no governo dele, né? Então, muitas figuras que hoje estão no governo Bolsonaro, estavam no governo Lula e estavam no governo Dilma. E a gente vê agora um assédio do Partido dos Trabalhadores, né? De aliados do ex-presidente, buscando uma aproximação com esse chamado centrão. Ninguém imagina, obviamente, numa aliança do PSDB, do DEM, né? Ainda mais no primeiro turno, né? Com o ex-presidente, né? Então, esse grupo político vai tentar construir alternativas e já está tentando construir. O que a gente ouve muito é aquela coisa, não dá pra esperar. Agora que o cenário já tá posto, é preciso construir alternativas viáveis. E pra isso, é preciso negociação, né? Não adianta ter lá uma pulverização que não ajudaria nesse cenário de terceira via. É preciso buscar aí uma confluência desses nomes que você citou há pouco, né? Pra tentar oferecer ao público uma alternativa além dessa polarização. E era o que eu ia perguntar. Desses seis nomes, Ciro, Hulk, Dória, Mandetta, Moedo e Leite. O pessoal em Brasília que trafega pelos bastidores, o Orangue, acredita que possa sair uma chapa com dois nomes desses seis que teriam o apoio, eventualmente, dos outros quatro? Acredita sim, viu, Miguel? Mas há um desafio aí, há uma dificuldade, né? De fazer, por exemplo, Ciro Gomes abrir mão de uma candidatura, de uma cabeça de chapa. Outros possíveis candidatos, o governador de São Paulo, né? Essa altura do campeonato, abre mão de uma cabeça de chapa, né? Então, tem essas dificuldades. Luciano Hulk, por exemplo, não tem partido, né? Então, teria que confirmar aí uma disposição de disputar a eleição, né? E justamente em função disso, essa terceira via hoje está enfraquecida, né? Então, por isso que a gente já começa a ouvir vozes aqui, como líder do PSDB, dizendo o seguinte, olha, não dá para esperar mais. Agora é a hora, já tem dois candidatos aí colocados, né? Se esperar demais, a polarização se estabelece e não tem como furar aí esse bloqueio, né? Agora, é sempre bom lembrar, né? Que essas questões eleitorais mexem muito com o cenário político, mas o desafio imediato é realmente votar reforma, administrativa, tributária, é a crise sanitária, né? Então, os políticos têm que deixar um pouco essa história das eleições, da política de lado, né? E centrar mais no pragmatismo, no que realmente interessa aí o povo. Tá certo. Rodrigo Orengo volta com outras informações. Na segunda-feira... Ah, e sexta-feira é dia de... Opa! Quase esqueci. A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Melhorar o cardápio, né? Saiu um pouco... Hoje apresentando. Da esfera aí. Rapaz, sabe o que eu vou usar hoje, viu, Megane? Vou usar, rapaz. Vou tentar fazer aí em casa. É a carajé. Não, vou tentar fazer um steak tartar, viu? Que é um prato típico de restaurante. Por que usar? Porque é carne crua, né? É carne crua, tem que ter tudo o cuidado necessário ali, né? Com uma carne bem selecionada, com cuidado na hora do preparo. Mas é um prato muito apreciado ali. Eu tenho a bandeira que é o seguinte, é possível fazer prato de restaurante em casa, viu? Às vezes com um coçamento mais barato. Toda semana a gente vê no seu. Ah, jura, Orengo? Na sua, claro. Na sua, é, exato. Não, mas é inspirador isso. Acho legal, acho muito legal. É, é bacana, né? Dá pra fazer, inclusive, uma maionese feita em casa ali, que não é difícil de fazer. É sim. A gente acha que é. É sim, é sim. Fazer maionese é a coisa mais difícil que existe. Você tem que secar o liquidificador. Não pode ficar uma gotinha. Não, mas aí não faz o liquidificador, faz no fuê, né? Tá aí a diferença, ó. Faz no fuê, entendeu? Tá. Aí você consegue ver a emulsão na hora, né? Um pouquinho de paciência você consegue fazer, viu? Bom. Eu já fiz o Steak Tartar, viu, Orengo? Quem me ensinou foi o Vessel. Ah, ficou legal, mas eu tenho certeza que o seu vai ficar mais bonito. É bom ver. Ficou bastante comível. O Orengo Orengo, então, vai mandar o Steak Tartar pra gente hoje. Segunda-feira a gente vê. Um beijo pra você, bom fim de semana, Orengo. Valeu. Até mais. Até mais.